A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Terra da felicidade Alem, moreno É o lado louco De saudade Deus, meu senhor Que o bom fim Arranja outro moreno Igualzinho Tem amor que é meu O amor A nos chamar E esta chuva que traz Do céu o nosso bem Que o sonho nos deu E a vida também Razão de sorrir Sofrer pelo bem De mais Onde está o meu Onde está o meu Onde está o meu Onde está o meu Eliana Pitchman, Eliana Pitchman, que arraso né gente? Olha aqui, eu queria apresentar essa banda maravilhosa aqui, Renato Fonseca nos teclados, João Viana na bateria e o nosso diretor musical, maestro baixista Maurício Oliveira. Obrigado.